Amazônia, lugar de saberes e culturas nativas, biomas e riquezas naturais, uma região aberta ao desenvolvimento urbano e múltiplas arquiteturas. O NAMA contribui com a discussão sobre a pertinência da arquitetura moderna na Amazônia, como parte do patrimônio material brasileiro. A Unesco já reconhece a arquitetura moderna como bem cultural material, mas importantes edifícios são demolidos e descaracterizados na Amazônia. O NAMA apresenta uma ação relevante para modificar essa realidade, uma abordagem transversal do patrimônio com o objetivo de garantir a permanência edificada e promover a conscientização da comunidade sobre a importância desse patrimônio como um bem cultural material. O quarto SAMA acontece na Universidade Federal de Roraima, com palestras, debates e apresentações de trabalhos de iniciação científica, envolvendo a comunidade com uma visão ampliada de patrimônio. Como um investimento no potencial humano e comunitário, no SAMA Tour, todos os participantes visitam edifícios modernos em Boa Vista e Caracaraí. Como capacidade de mobilização e participação social, a carta aberta do quarto SAMA é entregue às autoridades governamentais. Inicia-se a campanha para a conservação do Museu Integrado de Roraima. A revista do NAMA publica um número dedicado à arquitetura moderna em Roraima. A plataforma online é lançada e disponibiliza os trabalhos realizados nas atividades no NAMA desde 2016. A chama circula por Palmas, Boa Vista e Porto Alegre e difunde uma nova Amazônia, a comunidade, de forma original e criativa. O catálogo da chama é distribuído nas bibliotecas do Brasil e do exterior. A Amazônia é vista pelo olhar da arquitetura moderna pela primeira vez na Europa, coroando o ano com a difusão de um patrimônio até então desconhecido. Os resultados da ação permitem a descoberta de um patrimônio esquecido. É um primeiro passo para algo maior, como Rodrigo Melo Franco de Andrade nos ensinou. Em verdade, só há um meio eficaz de assegurar a defesa permanente do patrimônio, de arte e de história do país. É o da educação popular.